Ele é um rapaz brasileiro Brasileiro Macho, brigador e cabreiro Rapaz, brasileiro Veja sua história completa Rio de Janeiro Sua identidade secreta É brasileiro Ele é um rapaz brasileiro Brasileiro Macho, brigador e cabreiro Rapaz, brasileiro Veja sua história completa Rio de Janeiro Sua identidade secreta É brasileiro Mulher minha não mexe com a sanção não Tem que aprender a roubar besteira O seu patão que é o rapaz brasileiro Brasileiro virão do FPV Filho do carro do tempero e do santo guerreiro É brasileiro Sua história completa Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Sua identidade secreta É brasileiro 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 É o seu papel, que é o avô brasileiro, é brasileiro, virando a perna, galá, galalela, filho do caro, do tempero e do centro guerreiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro, é brasileiro. 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 Obrigado, obrigado. Foi gentil, muito gentil. Espero que vocês dormem muito bem hoje. Mas se algo se passa entre nós e vocês, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Olimpia e falar com nós. O que aconteceu? Porque nós temos a solução para quase todos os problemas. Não tudo, porque tudo é demais. O Tomate, Demacola, Piada, Lezarduale, Rolando e Luiz Antônio. Merci. Merci, Luiz. Aplausos. 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 Aplausos.